Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotivos, Peugeozinho 216 aqui para iluminação halógena. A gente entrou aqui com lâmpada super branca no farol alto, opção do cliente, lanterna farolete utilizando LED T10 Pingo de alta performance da ASX e substituição de lâmpada halógena no farol baixo. Agora a gente vai ligar tudo para vocês conferir. Demos um ok na iluminação do Peugeozinho, tá agora funcionando, farol baixo, farol alto, lanterna farolete, lâmpadas halógenas ASX. O telefone está na telinha e quer adquirir produto de qualidade, só entra com contato. Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.